Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos sair pra lanchar Tá tudo escuro Dá um olhinho, vai, mas tá tudo escuro Não dá pra enxergar nada Ah, tá dando certo E gente, é isso, então vamos começar o vídeo Então, nós tamo indo... Nós tamo indo por... Nós tamo indo por... Nós tamo indo por... E eu tô indo no colo do João Adriel tá amando A Adriel tá amando no colo do João Que delícia Não é, Adriel? Adriel revela Ah, Sofê não tá aparecendo, tá escuro Pera aí, Sofê deixa acender Tá sendo preferencial Pera, não tá aparecendo? Tá tudo escuro Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Pararam pra colocar gasolina Foi, né, Tasha? Foi, tá chocado, que é tão bocadinho Ai, mano Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Onde é que eu tô? Nesse canto tão deserto Esse cara alguém... O homem tá chocado Que tem bocado a gente no carro Amado 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 A Abraão tá ainda assistindo aqui eu acho que eu tenho 1989 hambúrguer não é muito bom vai pensar tudo olhando para a gente aqui vai ter que pedir né eu vou deixar aqui na descrição eu vou deixar eu vou deixar ele nem coloco eu gravo meu canal eu juro que amanhã segunda-feira dia doze não é treze dia treze do dois de dois mil e vinte e três eu vou gravar com o dia pois é gente não me pode eu vou desativar meu canal quando chegar a merenda eu falo para vocês quando chegar a merenda eu falo para vocês eu vou acordar oito agora você tem uma comida chegou mas tinha me esquecido de gravar deixa eu provar o refrigerante você não tá entendendo o quanto que eu gosto de uma casa muito doce e abacada mas tá acabando já você gostou do que é esse nós já terminamos de comer e nós estamos indo embora nós estamos indo embora já tava dando um ponto gatinho oi gente se inscreva no meu canal tá fazer minha pule porque hoje eu também tô gravando um vídeo e vai sair um vídeo bem mais legal do que o da gabriel no meu canal estamos subindo no porta-malas estamos subindo no porta-malas agora para ir embora ai meu deus do céu oi gente vai ficar bem mais ai meu deus do céu agora eu vou sim mais tá aí você tá gostando tá agora? tô a mana a bárbara a Isis 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 ov. oj. ai m oj. bolsa Nós chegamos Vamos suprir para a data passar Nós chegamos já E é isso É isso É isso É isso, tchau pessoal Espero que você tenha gostado Deixe o like E é isso, tchau Tchau